A música Sabiá foi um terramoto que aconteceu na minha vida. Fui tendo grandes mestres que me foram contando coisas sobre essa canção, sobre esse momento do Brasil, sobre esse momento das pessoas. E hoje em dia é uma das canções que mais me emocionam cantar. Cresceste, curuminha, assim depressa. Interpretar a canção desnaturada foi muito especial. Eu estou até agora emocionada. Eu me reapaixonei pela música pela qual eu tinha me apaixonado há 15 anos atrás. Eu gosto dessa música há muitos anos. É uma música curta e tão forte. Achei lindo, delicioso cantar. Me mandaram uma gravação do Vitrines e eu percebi que seria essa. Eu gosto muito dela. Eu gosto muito dela. A Gal já fez uma gravação muito bonita dela. Uma música muito legal, retrata o que é não somente o Morro da Mangueira, mas os morros em geral. E interpretar essa canção, para mim, foi bem bacana. Surgiu essa oportunidade de fazer o Mbembe aqui. Eu fiquei muito emocionado, fiquei muito tocado. Mbembe, de baixo da ponte, por baixo da terra, cantando, na boca do povo, cantando. É muito legal. Na boca do povo, cantando. Tchau, tchau. Obrigado.